Bom dia a todos. Hoje termina a cimeira do Conselho Europeu, que pode determinar o futuro da União Europeia e do Reino Unido. Cameron, o primeiro-ministro britânico, submeteu aos parceiros um projeto de acordo com as exigências britânicas. Se este acordo for aceito pelas outras partes, a Libra Estrelina poderá valorizar e o referendo ficará agendado para junho. Se um acordo entre os 27 não for possível, a Libra Estrelina poderá desvalorizar porque implica a perda de força negocial pelo Reino Unido em circunstâncias futuras. Hoje, na Alemanha, o IPP é em janeiro. Na Suécia, a taxa de desemprego é em janeiro. No Reino Unido, as vendas já retalham em janeiro. Na Zona Euro, a confiança preliminar do consumidor para fevereiro. No Canadá e nos Estados Unidos, é esperada uma aceleração dos índices de preço no consumidor, referentes a janeiro. Discurso ao vice-presidente do BCE, Bitor Constâncio, e o presidente do FED, Cleveland, Loretta Meister. A IRAN FX deseja-lhe bons negócios e um bom fim de semana.